Se eu te convidar pra fugir, será que você aceita? Se eu viver pra te fazer sorrir, na vibe mais perfeita Só fechar os olhos e enxergar o futuro Só nós dois, arruma duas coisas Depois a gente deixa pra depois Se eu pedir permissão pro seu pai, eu sei que ele não vai deixar Se quiser vir comigo, viver o pra sempre, sai antes dele acordar Não prometo, joia, luxo, carro do ano, não Mas te prometo todo o amor que tenho no meu coração Juro, eu te faço feliz, te faço mulher, te faço princesa Eu entro com todo o meu amor, você entra com toda a sua beleza Juro que vamos casar na beira do mar até o amanhecer E o meu pra sempre seja com você Só com você Se eu te convidar pra fugir, será que você aceita? Se eu viver pra te fazer sorrir, na vibe mais perfeita Só fechar os olhos e enxergar o futuro Só nós dois, arruma duas coisas Depois a gente deixa pra depois Se eu pedir permissão pro seu pai, eu sei que ele não vai deixar Se quiser vir comigo, viver o pra sempre, sai antes dele acordar Não prometo, joia, luxo, carro do ano, não Mas te prometo todo o amor que tenho no meu coração Juro, eu te faço feliz, te faço mulher, te faço princesa Eu entro com todo o meu amor, você entra com toda a sua beleza Juro que vamos casar na beira do mar até o amanhecer Que o meu pra sempre seja com você Só com você Que o meu pra sempre seja com você